Eu tenho a força! RIMÉ! 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 Nós vamos matar RIMÉ! Enfrentar RIMÉ! Neste tamanho aí? Vai ver o que vai! O que vai? O que vai? O que vai? O que vai? Vou botar pra quebrar hoje. Vou mostrar que eu sou um lagone, vou honrar os minhas calças aqui, ele vai apanhar aqui só, mas cá pra conhecer dinheiro. RIMÉ, tranquilo pra enfrentar 35 homens agora. Tranquilo, né? Uma briga difícil, né? Eu vou matar! Eu vou matar! E o circo do RIMÉ é o próprio RIMÉ. O RIMÉ, ele é o showman do espetáculo, anuncia as atrações, ele realmente comanda a massa. Olha lá, o circo mais uma vez lotado, aguardando a grande luta e o pessoal vibrando. Muita gente vibrando no circo do RIMÉ e na verdade é a atração da cidade do Grata, a cega de 33. E aí vem a das principais atrasões do circo, é a boranguinha. Olha lá, a vibração do circo do RIMÉ. Vem disso também, olha lá. Feia não, é feia que dói, mas o pessoal gosta, olha lá. A galera vibra com a boranguinha, que é, além do RIMÉ, é a maior atração do circo do RIMÉ. RIMÉ é o dono, é o apresentador, é o lutador, é a torre, é a boranguinha. Depois do RIMÉ, é quem faz mais um certo no circo, olha lá. Ela volta e o povo pedindo de novo, olha lá. O pessoal pedindo para ela voltar, aí vem, olha lá. E aí, feia demais, faz aí, vai aí, gosta. E o pessoal gosta também da brincadeira, olha lá. Veja bem, a atração principal do circo do RIMÉ, após o RIMÉ. Depois do RIMÉ, é ela que faz o maior sucesso, olha lá. E o pessoal vibrando, olha lá. Ela saiu e o pessoal pede para a mão, cara. E o pessoal pede para a mão, cara. Ela é meio mal-calonga mesmo, mas é isso mesmo, o pessoal gosta. E justamente ela faz a graça do público, olha lá. Vai muito, mas aí é a atração. Depois do RIMÉ, é ela mesmo, que é a atração do circo do RIMÉ, aqui na cidade do Crato, no estado do Ceará. Olha, e o circo do RIMÉ, a atração, na verdade, é o espetáculo que ele promove aqui dentro do RIMÉ. Olha lá. E a galera do RIMÉ, de ponta a ponta, olha, respondendo. A torcida do RIMÉ é impressionante. Todas essas pessoas vêm aqui, todas as noites, assistir o circo do RIMÉ. Completamente lotado. Mais uma vez, esperando a grande luta, a luta do RIMÉ, que quer enfrentar 35, 35 homens aqui no circo de Herá. Então, passa, o espetáculo passa a acontecer justamente aqui, nesse ringue montado no meio do circo. E o circo, mais uma vez, está lotado para a grande luta. O negócio aqui é tão sério que até o corpo de bombeiros da cidade do Crato veio prestigiar. Então, o pessoal do serviço de resgate está aí com equipamento, com tudo, para atender algum caso que venha, na verdade, apesar de socorro. O pessoal dos bombeiros da cidade do Crato estão também prestigiando esse grande evento, que é aqui, na verdade, o circo do RIMÉ, que acontece todas as noites. Há cerca de 30 dias já está acontecendo aqui. E é casa cheia em todos os espetáculos. É isso aí, meus amigos. Vamos fazer agora, para os aplausos da plateia. O gigante louro da América. O maior futilista do mundo. Campeão mundial de luta língua americana. Briga de rua. Vamos fazer agora, hoje, o gigante louro da América. É o RIMÉ. A fera. E aí vem o RIMÉ, que é a grande atração do circo do RIMÉ. Olha lá. O RIMÉ parece até um homem pré-histórico. Todo cabeludo. Olha lá. É realmente um animal. O homem é uma marra. É um físico violento. Ele está aí, querido. Querido pela garotada. Querido aqui no circo. O circo do RIMÉ, onde ele é realmente a maior atração. Olha lá. Ele vai desafiar 35 pessoas aqui no circo do RIMÉ. No seu circo. Ele que já está com essa popularidade toda, pelo trabalho que ele faz, pela luta que ele faz, pelo que ele enfrenta. E o circo, mais uma vez, completamente lotado. De ponta a ponta. O circo realmente é impressionante. O circo pequeno, super lotado, todas as noites. E o RIMÉ se prepara para fazer o desafio de público. Ele que esteve nas ruas do Crato. Ele que rodou as ruas do Crato. Esteve fazendo convite público na rua. E agora está aqui esperando que venha 35 pessoas para enfrentá-lo nessa luta. Nessa luta. Essa grande luta aqui no seu circo. O circo do RIMÉ. Está aí. O homem, inclusive, é muito cabeludo. Olha lá. Cabeludo. E tem a todos os aspectos do RIMÉ. E está aí agora. Sendo aplaudido por todos os presentes no circo. Nesse grande espetáculo que ele promove aqui na cidade do Crato. No estado do Ceará. Bom, circo lotado. E começam a aparecer os desafiantes. As pessoas que estão aí. Que vão enfrentar o RIMÉ. Olha lá. Está aí. Vai enfrentar o RIMÉ. Vai. 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 Esse aqui é bundo. É bundo. Não fala dele. Vai. Nós vamos matar o RIMÉ. Vai. Vai. Nesse tamanho aí. Vai. Cadê o bumbu? Olha o bumbu. Olha o bumbu. Nós vamos matar o RIMÉ. Eu vou matar. 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 Vai. Vai enfrentar o RIMÉ. Vai lá. Cadê os cabelos que vão enfrentar o RIMÉ? Vai lá. Vamos ver esse corpo aí. É. Nós vamos matar o RIMÉ hoje. Vai mesmo. Não é matar. Mano é quebrado. Hoje ele cai na chibata. Só quero só enfrentar mesmo. Só enfrentar mesmo. Só enfrentar. Vai aí. Dá pra enfrentar o homem? A fera. Dá. Quanto já tem? Quanto já tem? Jovem. Três. Seis. Seis. Oito. Onze. Treze. Dezoito. Vinte. Vinte. E essa aí? Essa aqui tá endiabrada. Essa aqui tá endiabrada. Como é? Vai enfrentar o homem aí? Dá pra enfrentar o homem mesmo? Dá pra enfrentar o homem? Dá pra enfrentar o homem? É o seguinte. Dá um tempo pra falar nada. Só quero ver depois da hora que vai na batalha. Tá muito doido. É muito doido. Vai lá. E tu? Vai lá. E aí? E o RIMÉ esperando pacientemente aqui. Círculo lotado. E o RIMÉ esperando. RIMÉ. Tranquilo pra enfrentar 35 homens agora? Tranquilo, né? É uma briga difícil, né? É uma prova grande. O RIMÉ tem feito isso pelo país todo. Não com 30. Só com 30. Mas com 35 pela primeira vez, né? A gente vai tentar vencer essa meta. O meu próprio recorde, né? E seja o que Deus quiser. Certo. O desfile foi um sucesso. O desfile, você fez o convite pra que o pessoal viesse enfrentar aqui no Círculo. É uma coisa bonita o desfile. O povo aqui, na rua, foi tua procissão. Agradeço a Deus também. Círculo cheio. A casa é pequena. O espaço físico é pouco. Mas agradeço a gente que tá comportando um público muito bom. E o grito de guerra? Como é o grito de guerra? Eu tenho a força! Aí, esse é o nosso RIMÉ. O RIMÉ do Nordeste é o maior sucesso, é a maior atração. E aí? Começa a ju... Quantos já tem? Já tem mais de 20. Mais de 20 já. Já tá aqui mais de 20 esperando aí pra enfrentar o RIMÉ. Vamos esperar mais um pouquinho pra ver quantos vão. Realmente aparecem os 35 que querem enfrentar o RIMÉ no Círculo do RIMÉ. Completamente lotado de ponta a ponta. A gente observa, a gente fica impressionado. O circo em todos os espaços estão tomados aí pelas pessoas que admiram o show do RIMÉ. Vem chegando mais gente, vem chegando mais gente, ó. Vem chegando mais gente, ó. E aí? Vai enfrentar homem? Vai enfrentar fera? Hoje eu vou enfrentar fera. Vai enfrentar fera mesmo? Vou enfrentar, vou botar pra quebrar hoje. Tá certo. Vou amostrar que eu sou um lagone, vou honrar os minhas calças aqui, ele vai apanhar que só macaco pra conhecer dinheiro. E vai apanhar que só macaco pra conhecer dinheiro. Tá certo. Olha lá, já tem quase 28, vamos contar 29, 29. Essa aqui não fala, essa aqui não fala e não escuta. Esse aqui não tem nada. E ele tá corajoso. Esse é mundo e surdo. E é um dos mais corajosos. Bem, vamos esperar começar o espetáculo do circo do RIMÉ. Começou, começou, começou a luta. Olha lá, olha lá, o RIMÉ começou, começou a luta e o pessoal já começa a ficar com medo do RIMÉ. Começou, começou um bocado, lá vai. Olha lá, vamos ver, vamos ver. O povo vibra, o povo gosta, olha lá. Olha a porrada pra valer mesmo. Olha aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, olha lá. Vem. Olha aí, olha a mãozada, olha a mãozada. A cora do RIMÉ, por lá, lá vem. Eita, ascava, maluco. E a fera continua, só, olha lá. Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. E a porrada, e a porrada. Olha lá, olha aí. Todo mundo tá correndo, todo mundo tá correndo aí, ó, está ligeiro. Rápido de baixo, olha lá. Olha só, lá vai. Meu Deus do céu. Esse RIMÉ é maluco. Mais maluco que a gente falou. Olha lá, coitado. É porrada mesmo. Olha lá. Eita aí. Cinco latado, o público vibrando e o RIMÉ. Sendo um sucesso no cinco latado. Começou com mais de vinte. Eita aí, ó. Olha lá. Vamos ver, vamos ver. Essa aí, encarou essa aí. Olha, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tempo, tempo. Tempo. E a torcida vibrando com o RIMÉ. Hoje, está ligeirinho, está muito rápido mesmo. Tem pouca gente para concluir a luta. Essa que tem aí, não aguenta mais cinco minutos. O RIMÉ hoje veio com força total. Pegou muita corda, desfilou nas ruas do Crato. Convidou as pessoas. Tentou fazer um grande desafio e está aí. A luta que ele está conseguindo não é brincadeira, hein. É rápido. A fera é muito veloz. Vamos ver, vamos ver. Começou. Começou a luta. Vamos ver. Tem apenas seis, cinco. Seis. Seis. Olha lá. O RIMÉ tranquilo. Só encarando, só encarando. Vamos ver. Começou. Vem lá, vem lá, vem. Vem lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ai, meu Deus. Ai, ave maria. Coitado, coitado. Esse aí, esse gordinho, está enfrentando mesmo. Olha lá. Está enfrentando mesmo. Vamos ver como é que vai acontecer. Olha lá, olha lá. Ai. Derrubaram o RIMÉ. Derrubaram o RIMÉ. Derrubaram o RIMÉ. Olha o RIMÉ. Levou a pior. Agora, 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 agora foi para a parede. Agora o RIMÉ. Pegou a corda, viu. O RIMÉ agora, louco seu. Ficou violento. Olha, olha agora. Agora vem. Agora vem. Ele agora, ele agora. Pegou a corda. Agarraram ele. Ficou doido, hein. Olha aí. Ficou cinco. E ele continua. O povo vibrando, cinco cheio. E ele, olha. Esse, olha. Esse gozo. Olha lá, olha lá. O RIMÉ. Feitando aquecimento. Olha aí. Ficava maluco. Ficava maluco. E lá vai. Olha, olha, olha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Esse aí. Esse maquininho leva a soltar. O povo vibra. O povo vibra com o RIMÉ. Olha aí. E daí. Ficaram apenas quatro, quatro, quatro. Não pode parar, não. Não pode parar, não. Pára pra cima. É a quantidade. Depende do tempo. Olha. Olha. Entrou. Apareceu mais um agora. Apareceu mais um. Apareceu. Olha, olha. Ele tá... Sai, coitado. Vai apanhar logo. Vai apanhar logo. Quer ver? Vai apanhar. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Esse... Ai, ai. Ah, vim. Olha só que loucura. Vim para aqui. Ô, mãozada. Coitada. Olha só. Olha, o RIMÉ tá inchando. O RIMÉ tá ficando enfurecido. Olha lá. E tá aí. Olha, olha. Chutou o RIMÉ pelas costas. Olha. Abre. Olha. Esse, esse vai. Olha. Agora amarrou o cara ali no canto. Olha. Aí. Aí, foi pra... Continua. Continua. O RIMÉ. Olha lá. Pegou corda com ele. Carou, encarou. E o negócio é sério. O morenão aí. Tá levando a pior aí. Não tá querendo abrir, hein. Agora, agora aqui. Um tapa no RIMÉ não sente nada. Mas o coitado ali. Olha lá. Ai. Ai. E o povo vibra. Vibra com as porradas. Aí. Aí. Ah. Agora é porrada. Agora é porra. Olha lá. Olha lá. Olha. Olha lá. Olha lá agora. Dando na cara. Segurou aquilo ali. Esse aí é desistido. Esse aí desistido. Esse aí não tem mais condições. Esse aí. Esse aí desistiu. Esse aí não aguenta mais coisa nenhuma. Vamos ver. O bombeiro. Olha aí. O pessoal do bombeiro vai entrar. O corpo de bombeiro vai entrar. Passou a correr. Olha aí. Eles atenderam. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Esse aí. Realmente. Levou a pior. Levou a pior, hein. Levou a pior mesmo aí. Tá sendo atendido pelo pessoal do bombeiro. De tanta porrada que levou. Do He-Man. E o He-Man tá ali, ó. Pessoal vibrando com a força e com a luta, coragem do He-Man. Enfrentando muita gente. E vibra. Viu? Viva. 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 Ficou boa. Ficou boa. A fera que é briga. A fera que é briga. A fera ficou boa. A fera que é briga. Deve tá muito do doido pra enfrentar o He-Man. Olha aí. Beleza. 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 Vamos ver. Olha aí. Tem quatro. Quatro aí. Disposto a enfrentar o He-Man. E o prêmio é mil reais pra quem venceu o He-Man. Começou um bocado. Quase trinta. E ficou... Olha aí. Ficaram apenas quatro. Vamos ver. Só tem três. Só tem três agora. Opa. 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 Olha, a escava aí é forte, hein. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Escava corajoso mesmo, viu? Opa. 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 Olha lá. Olha lá. Eu quero ver como é que vai terminar isso aqui. Opa. Ele tá corrido. Aquele tá correndo. Esse aqui. Esse criadão tá correndo. Vamos ver. Olha lá. O He-Man encarou agora. Que violência. Chuta o He-Man pelas costas. O He-Man não sente nada. Olha lá. E continua. O cara é o velho. O cara é forte também. O cara é forte. O cara é... Foi recomeça a luta Ficaram apenas dois Então aí querem disputar o prêmio pra ver se vence o He-Man É mil reais Só dois Esse moreno aqui Corajoso, hein Chocou o He-Man Vamos ver, vamos ver Olha aí, o caba correndo o He-Man O caba correndo o He-Man mesmo Opa, opa, opa Opa, opa Opa, olha lá E continua Esse aí Esse aí, abriu Abriu a coitada Foi, que maria Ficou só um Ficou só um E vai desistir E vai desistir Aê, desistiu Aê Quase segura o He-Man aí É uma fera, né Tem que defender o cara Pra poder dar porrada Não é só o cara ir atacar sem se defender, não É uma fera o homem, né Aí você realmente foi um Foi violenta, segurou Deu um porcado de porrada dele aí Aí quando ficou não aguentava, pulou fora É, tá Tá direto saindo Não tem condição da pessoa lutar Porque se a pessoa cair ali Quebra o pé, aí é pior Tá certo Tudo bem Aí o He-Man Eu queria conversar com o He-Man Hoje a luta foi meia pesada aí É porque Hoje o pessoal de caratê De capoeira, né Pessoal da rua Aquele pessoal bom de briga mesmo Coisa difícil Hoje o He-Man tá fazendo duas brigas Numa noite, né Com o campeão De Acre Beto Jamaica Brigou agora Então é uma coisa difícil, né Batendo o recorde O He-Man é um fenômeno Esse povão aí É a verdadeira briga de rua O único estilo do país Parabéns E o pessoal adora o He-Man Tá aí Circulatado O He-Man mais uma vez Saindo vencedor Na cidade do Crato Aqui no estado do Ceará Um grande espetáculo De uma fera Que é paraguaia Naturalizado brasileiro Que é o sucesso No interior do Ceará Aqui na cidade do Crato Roberto Mulhões Do Crato No Ceará Amador